Bem pessoal, estava usando ontem meu telefone Galaxy S3, estava utilizando o Whatsapp e de repente ele reiniciou e não liga mais, ele fica assim, só aparecendo a logo do produto e eu pesquisei na internet e milhares de pessoas no mundo estão tendo isso, de repente o celular chega depois de uns meses de uso, ele tem a chamada morte súbita, ele não faz mais nada além disso, até descarregar a bateria ele fica assim, não adianta pressionar os botões para entrar no modo de recuperação, não funciona nada. É lamentável que um produto caro desse venha apresentar isso, enfim, está aí para todos pensarem antes de comprar um produto desse.